Visão de Mercado com Rogério Cabral, o programa que retrata o mercado regional. Oferecimento, Casa Sol, a família da construção. Alonso, areia e pedra. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Startups são somente empresas de internet, não necessariamente elas só são mais frequentes na internet, porque é bem mais barato de criar uma empresa de software do que uma de agronegócio ou biotecnologia, por exemplo. E a web torna a expansão do negócio bem mais fácil, rápida e barata. O modelo de startup se difere das outras empresas por ser um grupo de pessoas à procura de modelo de negócio replicável e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Em Marília, temos dois exemplos de sucesso de startup, a Iticrow e a Tapago. A Tapago é uma empresa de meio de pagamento via celular e o foco dela é a gestão de benefícios trabalhistas. O vale alimentação, o vale refeição e a antecipação salarial, muito chamado pelas empresas também de convênio. A Tapago a gente já atua em Pompeia desde o final de 2013 e esse ano a gente começou a atuar mais forte também em Marília. Qual que é a atividade da Tapago? É uma empresa que faz a gestão do benefício, só que a gente não usa os cartões plásticos como tradicionalmente são feitos por outras empresas. A inovação da Tapago é eliminar o cartão plástico e ter o celular como meio de pagamento. O cartão plástico então não existe na Tapago, o celular do usuário, sendo um celular convencional, um smartphone, o usuário nosso utiliza para fazer o pagamento, ele faz a transação utilizando o SMS que é recebido no celular. E a Tapago faz toda essa gestão estratégica para a empresa, abre a rede conveniada nos estabelecimentos comerciais, levando um diferencial econômico também para os estabelecimentos comerciais e divulgando o nosso sistema para todas as empresas da região. O ITCRO é uma rede profissional, ele tem a missão de organizar as informações de mercado, tornar isso fácil para as pessoas e acessível. Então é uma rede onde qualquer pessoa consegue buscar qualquer profissional, fazer um processo seletivo e até contratá-lo por lá. Então a ideia é facilitar esse trabalho, esse contato entre quem forma os talentos, os talentos e quem contrata. Então é organizar mesmo essas informações, tornar possível para as pessoas encontrar o trabalho que elas buscam, que tem seu perfil. E as empresas encontrar pessoas também que estejam interessadas no perfil dela, no que ela faz. E que hoje é muito importante, considerando que as pessoas não ficam numa empresa desde que elas não gostem do que elas fazem, desde que a empresa não ofereça, vamos dizer, vantagens para ela ou um ambiente agradável. Então o ITCRO tem essa informação, essa proposta de reunir essas empresas, esse ambiente, essas pessoas e formar várias oportunidades para todas. Com o crescimento do conceito, nasceu o grupo Startup Marile Região no Facebook, buscando reunir não só pessoas que já tenham startups, mas também aquelas que estão em busca de informações, ideias ou vivências para montar o seu negócio. Nós vimos que aqui em Marile é uma cidade que tem um histórico de grandes empresas na área de tecnologia que surgiram aqui, mas que não existia um ecossistema colaborativo, digamos assim, para que quem quer começar também possa se divulgar, pedir uma ajuda, compartilhar experiências ou necessidades com as outras pessoas que estão no mesmo momento. Então a gente viu essa necessidade das pessoas e criamos no Facebook uma página, um grupo que chama Startup Marile Região, que é mesmo para buscar as pessoas da região de Marile, para que tenha uma troca de experiências, uma eventual necessidade de um ou de outro, um conselho que alguém que já esteja numa outra fase de estruturação de negócio, ou a startup já está evoluindo, está tendo um faturamento mais bacana. Eu posso trocar experiências mesmo, às vezes tem algum evento na cidade que interessa apenas essas pessoas de startup, então ali vira um canal de comunicação para todo mundo. Então, por isso que a gente criou esse grupo no Facebook. Elô Palácio e Vinícius Amorim também estão à frente do Inspire, projeto criado com a missão de inspirar pessoas a identificarem oportunidades de startar suas ideias. Em conversa com a Elô, a gente viu também a necessidade de começar a disseminar esse modelo de negócio, fomentar o empreendedorismo na região, não só trocar experiências em quem já está empreendendo, mas também fomentar esse empreendedorismo na região. Então a gente criou o Startup Inspire, que o objetivo mesmo é inspirar as pessoas a tomar a atitude de empreender ou buscar empresas que estão em condição de startup, que são empreendedoras, para buscar esse meio e mostrar o potencial que isso tem a longo prazo, mostrar cases que já existem, tanto no Brasil quanto fora, de sucesso, pessoas que se deram bem com isso. E com isso ter essa fomentação do empreendedorismo em Marília, não só troca de experiência no Facebook, mas a gente tem uma atividade mesmo de ir em locais, ir em universidades e em empresas e divulgar as vantagens do empreendedorismo. A seguir, uma entrevista com o mentor Henrique Cardinho. Então imagina eu lhe convidar para dar uma volta de carro sabendo que você tem 80% de chance de se dar mal. Você não iria entrar no carro. Você não iria entrar no carro.